Fala galera, sejam bem-vindos, esse é o canal Carabina Games, eu sou o Carabina e no vídeo de hoje vamos estar fazendo mais duas missões desse desafio do Aquaman, beleza? Você curte o canal aí, vamos deixar nosso link aí na descrição para você acompanhar o vídeo passado, onde a gente fez mais duas missões, beleza? Dessa nova temporada aí do Fortinex, beleza? E sem mais demoras aí, vem com a gente que vai ser sucesso galera, beleza? Bora para o vídeo, fechou? Fala galera, beleza? Vamos começar aqui mais essas duas missões do Fortnite aqui, beleza? Essa é a primeira missão aqui, a gente tem que cair aqui no litoral, tá? Vou estar pegando aqui já uma arma aqui, nem vai que aparece alguém aqui para atrapalhar a missão aqui e a gente já está preparado, beleza? Vamos começar aqui essa missão no litoral límpido aqui Bora lá, a gente tem que achar aqui um tubarão e pescar ele Cara, eu demorei para achar um pouco esse tubarão aqui porque, o que acontece? Rodei, rodei, nada de achar, mano, e quando eu achei, estava esse camarada aí com o tubarão, ó, passeando aí, achando que estava na Disney Eu precisando do tubarão para completar essa missão aí E o cara aí brincando, ó Aí eu falei, o que? Tentei atirar nele, né, só que depois eu percebi que se eu tirasse ia matar o tubarão aí Ia bugar a missão, ia ter que voltar tudo de novo Aí eu tentei matar o cara e o cara me avançando em cima de mim com esse tubarão aí, mano, ó O cara é loucão, ó Aí eu começo essa perseguição atrás desse camarada aí para poder completar essa missão, galera Tentando matar ele, acertei uns dedos no tubarão, não podia matar esse tubarão Porque se matava esse tubarão, cara, demorei para achar esse tubarão aqui porque eu rodei e não achava, não achava o tubarão, meu O cara estava escondido e de repente apareceu esse camarada aí Mas agora a gente vai atrás dele, vamos na caça, na caça aí desse caralho Vamos ver se a gente acha ele A gente provavelmente vai ter que matar esse cara aí para pegar o tubarão dele, meu Porque ele, o cara se escondeu, velho Olha lá, passou alguém ali na frente ali, ó Tá acertado, deixa pra lá Nessa hora que a gente vai completar a missão, cara, nem é bom a gente ficar tentando matar os caras Que eles atrapalham e acaba não dando para estar completando as missões aí, né A gente só vai matar mesmo em caso de extrema urgência mesmo, meu Senão, a gente vai só completar a missão mesmo Vamos embora lá Ó, tem mais um cara aí na frente aí Acho que é o cara que estava com... Não, ele está na casa, o cara está na casa Vamos embora direto, deixa esse cara aí, meu Completar essa missão aqui, beleza? Se tiver alguma missão aí, galera, que vocês não conseguiram completar ainda Tá? Deixa na descrição aí Coloca lá, aí caravina Tenta fazer essa missão aqui, posta pra gente aí Manda aí, deixa nos comentários aí Que a gente vai tentar estar fazendo a missão pra vocês aí, pra ajudar, beleza? Ó, o tubarão está aqui embaixo, mano Tentando jogar uma vara aqui, só que o cara está ali em cima, ó Ó, o cara brincando ali de novo, ó O cara, ele acha que ele está lá, está em Nárnia, né Porque ele está ali em cima, ali, ó Ele vai atrapalhar Se ele perceber que eu estou aqui, mano Ele vai me encher o saco, vai ter que matar esse cara aí Aí, não tem jeito, ó Metei bala logo, abu Aí Me deu um dano ainda, passei mal aí, mano O cara quase atrapalhou a missão aí A gente conseguiu matar esse cara Toma até um chudão aqui Porque se aparecer outro, pelo menos a gente já está Já está sossegado, né? Pra completar essa missão aí, meu Aí Fica aí, completamos a missão Era só isso aí, ó Missão até que é simples, cara Mas pra você achar esse tubarão aí Pra expor você que completar a missão Os tubarões somem do lugar, meu Desapareceu tudo Os tubarões Aí, passou esse louco aqui agora, ó Estourou minha vara, mano Quebrou minha linha de pesca Sem vergonha, mano Mas é isso aí, galera Completamos a primeira missão, tá? A gente vai, daqui a pouco, tá partindo Pra primeira Pra segunda missão aí Que vai ser lá no iate do Dadipo Beleza? A gente vai estar cumprindo essa outra missão aí Pra achar as boias lá no iate do Dadipo Essa primeira missão aqui concluída, tá? Você pescar um tubarão aí Aqui no litoral Beleza? Espero que essa missão aí tenha ajudado vocês Até a próxima missão aí, galera Beleza? Tamo junto aí Acompanhe o canal aí Deixa seu like Se inscreva, tá? Pra gente sempre estar postando pra vocês aí Beleza, galera Tamo aqui já nessa segunda missão agora Vamos dar início nela aqui Essa aqui já é do iate, beleza? Tem que cair lá no iate do Dadipo Pra quem não sabe, o iate tá destruído, né, meu? Tá acabado lá A gente tem que achar essas boias lá Do Dadipo Cara, eu rodei, 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 rodei Vocês vão ver aqui, meu Que essas boias, cara É uma mini boia Uma mini boia Que você tem que ficar procurando E não adianta você querer fazer a missão De uma vez, cara Porque você tem que achar três boias Aí você vai ter que cair Uma vez, achar uma boia Depois cair de novo Achar outra boia E assim Até terminar aí As três boias Que você tem que completar a missão Tá? Você não encontra as três De primeira, assim, caindo Tá? Cada vez que você começa um jogo aí Você tem que procurar a boia de novo E ela tá sempre em um lugar diferente, meu Aí já tô procurando aqui Sempre quando você cair Completar a missão, meu Primeiro Pegar uma arma Alguma coisa Porque É importante Se aparecer algum cara A gente já tá preparado, né, meu? Vamos lá Procurar isso aqui, meu Deixa eu ver o baú Vamos embora, vamos embora Essa boia, meu Olha lá E eu fico procurando aqui E tento encontrar, meu Você acha tanta coisa Menos a boia, velho E a gente vai continuar, galera Postando aí bastante vídeo, tá? Até a gente conseguir terminar Todos os desafios aí Dessa nova temporada aí Do Fortnite, beleza? Até a gente conseguir liberar Essa skin do Aquaman aí, cara A gente vai ficar postando vídeo Com essas missões aí, tá? Sempre vou acompanhando aí, galera Sempre vai ter bastante vídeo aí Bastante novidade, beleza? Aí, encontrei até a nova arma aí, galera O novo sinalizador Tá? Depois eu vou tá fazendo um vídeo aí Pra gente testar esse sinalizador aí Matando uns caras aí Beleza? Aí, ó É essa boinha pequena aqui, galera Essa pequena boinha aí Que a gente tem que encontrar, ó Encontrei ela, tá vendo? Eu já tinha encontrado uma Essa foi a segunda, beleza? Então tá aí a dica pra vocês Essa pequena boia, beleza? Completamos aí Nossa segunda missão Tá bom, galera? E é isso aí, galera Completamos aí Ganhamos esse brinde aí, ó A Julie, né? Nossa engenheira Beleza, galera? Até uma próxima aí, viu? Brigadão aí Fica com Deus